Mas o momento exige discussões sobre o futuro da indústria de tecnologia e da informação no Brasil. Estamos acostumados a ver um setor compartimentalizado, onde produtos de hardware, software e serviço são comercializados em grande parte separadamente. No mundo inteiro, a evolução e o avanço na indústria de TI cria produtos que integram essas três vertentes, hardware, software e serviços. Os ajustes macroeconômicos, a valorização do dólar, os investimentos passados feitos em P&D nos últimos anos indicam que a indústria tem uma janela de oportunidade no mercado externo, aumentando as exportações e contribuindo para a balança de pagamentos. A possibilidade de atuar em busca do aumento de produtividade é também uma ampla oportunidade, oferece uma ampla oportunidade para o setor de tecnologias da informação. Basicamente, temos de olhar para quatro grandes blocos a fim de expandir o uso de TI no Brasil. Os dispositivos, a infraestrutura de redes, os aplicativos de software e as bases de dados. Entendemos que o papel do governo é buscar fornecer regras claras para o setor, de modo que as empresas se sintam estimuladas a aumentar seus investimentos e crescer os negócios apoiados em TI. O setor privado e a sociedade é que devem assumir a liderança para criar produtos inovadores e empresas inovadoras. Os setores mais competitivos da economia brasileira precisam estar atentos para aproveitar essas oportunidades que ficam mais claras numa época de crise. Casos de sucesso no mundo inteiro evidenciam a conexão direta entre tecnologia da informação, inovação e produtividade. É importante também ressaltar que o Brasil é um país aberto às novas tecnologias, em particular as tecnologias da informação. Por exemplo, o Facebook tem cerca de 95 milhões de usuários no Brasil, que torna o segundo ou terceiro maior mercado da empresa. Na favela Heliópolis, em São Paulo, 90% dos moradores têm contas no Facebook. É também um dos maiores mercados do Google, Twitter, fora dos Estados Unidos, em número de visitantes únicos. O país é um grande mercado de desktops, notebooks e celulares. De uma maneira geral, é um dos sete maiores mercados de tecnologias de informação globais, como estimativa de 170 bilhões no ano de 2014, representando algo em torno de 7% do PIB. 7% do PIB. É interessante notar que, apesar da crise, o setor de tecnologia da informação tem crescido a taxas muito maiores que a economia tradicional. Precisamos juntos aproveitar essas características da sociedade brasileira e a força da indústria de tecnologia da informação para acelerarmos a saída do momento de dificuldades que o país vive. Segundação e liberalização no ano foi esteube brilhante contra desktops de 2020, estamos abedrontados pelos personagens milagrande karşı nos apelo!